Quando você foi fazer a terapia, que você falou que isso... Chegou no ponto da terapia que você tava falando. E aí tu começou a lembrar dessas paradas. E isso te fez mal? Foi fazer a terapia e aí quebrou? Então, isso... Abriu a caixa de Pandora, né? Essas coisas eram coisas que eu já tava ali lidando. Mas tinham coisas da minha infância, eu fui abusado sexualmente pela minha mãe. Caralho. Entendeu? E eu não sabia. Porque quando o pessoal começou a ver minha stream no começo, E aí, cara, rolou muita coisa. Muita coisa. E aí as pessoas falaram, pô, mas e sua relação com sua família? Isso e tal. E eu contava as coisas. Eu conto as coisas. Porque eu falo assim, eu não posso me envergonhar disso. Porque são coisas que... É legal pra mim? Não é. É legal pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai? Não é. Mas aconteceu e eu também não posso omitir. Porque o que eu percebi, o que eu me deixava muito mal, era eu pensar que eu tinha culpa nisso. Essa era a loucura. Porque eu falava assim, caralho, velho, eu sou um bosta. Por quê? Porque acontece... Eu não posso falar isso. Eu não posso... Não pode entrar nessa. Se não, fudeu. Não. E aí eu acho que é uma coisa que só quem passa sabe. Que é você saber ter esse lance do... Quando existe qualquer forma de abuso, você sente culpa. Né? Se você... É aquilo, pô, uma menina que é estuprada. Ela fala assim, pô, mas será que eu tenho culpa de ter usado aquela saia? Ou de estar naquele lugar na hora errada? O que é a maior armadilha do caralho. Mas ela não tem culpa nenhuma. Claro, exatamente. Mas muitas coisas do mundo e da nossa sociedade faz a gente pensar isso. Fala assim, caralho, mano. Na verdade, você às vezes tinha culpa. Porque você estava ali. Será que você não tinha que ter agido desse jeito? Então eu penso assim, pô, mas eu era uma criança. Eu tinha quatro, cinco, sete anos. Como é que eu ia saber disso naquela época? E aí quando eu fui enfrentar... Porque o que aconteceu foi o seguinte. Eu descobri uma série de acontecimentos. E aí ali na terapia me deu a força para enfrentar essas séries de acontecimentos. Algumas dessas que eu estou falando. E aí quando eu fui enfrentar isso, foi de um papo de público. Não, não sei o que está acontecendo. Você é louco. E, pô, não aconteceu nada disso. E aí eu virei e falei, porra, mano. Uma coisa é o que existiu. Outra coisa, vocês não vão me meter esse louco, entendeu? E aquilo ficou um negócio que eu falei assim, porra, velho. Além de acontecer tudo isso, você ainda vai fazer eu me sentir mal por isso. Então, a partir desse momento, eu não quero relação. Porque as coisas estão muito claras. Você não fantasia. Que é meio que como qualquer abuso. Não é só um abuso físico. Porque a pessoa, ela te abusa fisicamente enquanto você é criança. Quando você vira pré-adolescente, adolescente, o abuso é psicológico. Ah, porra, mas você vai namorar mesmo? Nossa, mas e essa menina? Será que é boa para você? Nossa, mas... E é um controle que vai te seguindo. E aí você fica assim, cara. É um negócio... E para mim foi muito duro. Então, eu precisei de um tempo para mim. E aí, nesse tempo, que eu já comecei a desenvolver um quadro de depressão. Porque foram muitas coisas pesadas em pouco tempo. Eu virei e falei assim, ó. Eu estava em um outro relacionamento. Aí eu virei e falei, ó. Eu preciso de um tempo para descansar. Não de vida. De trabalho. Dessas coisas. Ah, por que você não vende só parte da empresa? Da arena? E, pô, fica sossegado. Aí eu falei, beleza. Vendi, cheguei em uma outra pessoa. Achei um outro sócio. Isso foi em 2017. Achei um outro sócio. Fiz um negócio. Ele me deu lá um imóvel. Vendi o imóvel. Peguei o dinheiro. Falei assim, mano. Não estou tão bem, né? Ah, pô, você não está tão bem. Passa esse dinheiro aqui que eu cuido. E aí já era um relacionamento de quase um ano. Mais de um ano, por aí. Passou a namorada na época. É, na época. Aí, mano, passou uma época assim, tipo, poucas dias depois, poucas semanas depois. Ela pagou as dívidas que ela tinha. Fez os rolês dela. Fez não sei o quê. Virou e falou assim, ó, você tem 24 horas para sair da minha casa. Aí eu virei e falei, porra, mas... Foi nessas palavras. Teve uma treta, mas aí foram nessas palavras. Eu falei assim, porra, mas e o dinheiro? Que, né, que eu vendia a minha parte. E o meu dinheiro? Aí sabe o que eu vi? Quanto custou cuidar de você enquanto você estava com depressão? Caralho, cara. Caralho? Então... Não deve ter custado o dinheiro que ela pegou, não. Mas assim... Caralho? É, é insano, velho. Porque eu olhei aquilo e falei assim, caralho, né, velho? É foda isso. Então eu tenho, pô, 24 horas... Cara, há um ano vocês estavam namorando? Mano, eu morava na mesma casa. Entendi. Morava na mesma casa, só que a casa era dela. Entendi, entendi. Então você tem 24 horas para pegar suas coisas e vazar. Nisso daí eu juntei minhas coisas, que não eram muitas coisas. Eu tinha um computador, tinha uns... Né, tinha uns negocinhos, pá. Não tinha cama, não tinha nada, não tinha colchão. E aí eu saí ali nas ruas, achei uma kitnet, literalmente, que é um quarto que tinha uma pia de cozinha, um... Pô, e um banheiro, era isso. Basicamente, um armarinho, era isso. E aí eu falei, eu virei para o cara e falei, pô, mano, consegue alugar aqui? Para mim é para estudante, era no Butantan. Estudante da USP alugar ali. Aí ele virou e falou, ó, custa R$ 1.300, é aluguel, condomínio, luz, água, tudo junto. Aí eu virei e falei assim, porra, animal, velho, eu quero. Aí ele falou, ó, precisa de fiador, não sei o quê e tal. Eu falei, ó, eu não tenho. Mas o que eu tenho é que eu te garanto que todo mês eu vou te depositar. O cara pegou e falou assim, porra, difícil e tal, não sei o quê, mas gostei de você, vou confiar. Tinha umas unidades lá. E foi aí que eu achei aquele espaço onde, cara, eu cheguei ali as primeiras noites, eu não tinha cama para dormir. Não tinha colchão, dormia no chão. E aí, naquele momento, eu olhei e falei assim, o que eu faço da minha vida? Foi aí que eu falei, eu vou me matar. Porque seu mundo acabou, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro para comprar o seu remédio, você não tem dinheiro para comer. Mano, tudo deu errado. Caralho, isso é uma situação que pouca gente sai daí, cara. Cara, é um negócio, eu cheguei a subir na mureta do prédio para me jogar. Era um prédio de três, quatro andares. Putz, tinha que ser um pouco maior. É, então, mas aí eu fiquei nessa e eu falei, mano, só que aí nesse dia, tocou o interfone, pá, não sei o quê. E assim, foi... Cara, como é... Foi uma história muito louca, porque eu tinha começado a fazer live, né? Eu comecei, foi no dia... Pô, foi no dia 5 de janeiro de 2018. E aí eu comecei a fazer live e tal, não sei o quê. E aí eu já estava nesse processo de tratamento, né? Mas antes disso, tinha dado todo esse problema. Então, aquele dia eu falei, mano, não vou fazer isso hoje. Vou fazer isso na... Tocou o interfone, falei, outro dia eu faço isso. Que bom. Aí, é... Mas, cara, não tinha um dia que eu não levantava pensando, cara, vou me matar hoje. Imagino, cara. Não tem, cara. E tanto... É até porque você passou tantas montanhas russas, pela história que você está me contando, é que você fala que, caralho, eu me fodi. Aí eu dei a volta por cima. Aí eu me fodi. Aí eu dei a volta por cima. E aí eu me fodi mais do que todas as vezes que eu me fodi. Eu estou velho, eu estou ficando velho, tá ligado? Eu imagino que... Eu nunca pensei assim, eu estou ficando velho. Quanto você tinha nesse momento? 34, 33, 34, eu acho que eu estou com 36. Mas assim, eu nunca... Porque eu acho que a minha concepção de idade é um pouco diferente. Porque eu nunca fiz essa linha cronológica tradicional. Do tipo, você estuda, você vai para a faculdade, você trabalha, você casa, você tem filhos. Para mim, eu sempre vivi. Então, é muito... É umas loucuras dessas. Uma hora eu estou com 15 anos viajando pelo mundo. Com 18, 19, eu estou fazendo outra coisa. Com 20 e pouco, eu virei estagiário. Aí, de repente, eu sou empresário. Aí, de repente, eu me fodi. Então, eu nunca tive esse peso muito grande de... Porque eu acho que bate muito quando você constrói algo e você vai construindo e você só tem aquela opção. Você falou, putz, eu me formei, eu estou trabalhando, eu perdi o emprego e agora o meu mercado de trabalho fudeu. Eu não tenho o que fazer. Como eu fui fazendo várias coisas ao longo da vida, eu falo assim, cara, eu posso me virar. De qualquer forma, né? E ali, nesse finalzinho, eu já estava criando um conteúdo, já estava fazendo algumas coisas. Só que antes de ser clinicado, teve um momento de vida que, assim, antes de eu ser clinicado com depressão... Porque aí, nesse dia que tocou o interfone, eu fui parar no hospital. Cara, ali que eu fui... O que era esse interfone tocando? Era essa minha ex, que ela resolveu passar lá pra ver onde eu estava e tal. E aí, eu estava em estado de choque. Ela virou e falou, mano, você não está bem, saca? Tipo, ela percebeu que ali ela tinha interrompido alguma coisa. E aí, ela me levou pro hospital. E aí, no hospital, eu fui parar no hospital público. No hospital, cara, eu comecei a contar a história pro psiquiatra que tinha lá. Quando eu vi a sala, tinha ele e mais duas pessoas que ele tinha chamado. E quando eu vi a sala, estavam os três chorando, velho. Aí, eu olhei e falei assim, mano, tipo, boa coisa não é. Eu não estava conseguindo... Foi uma cena... Porque eu contei ali, eu desabafei e contei com detalhes as coisas que tinham rolado, pá, não sei o quê. Eles viraram e falaram, cara... Depois disso, eu fui num outro psiquiatra. Ele falou, você está com depressão profunda e severa, tal, não sei o quê. Não te internaram? Não chegou a internar porque eles me deram uns remédios muito fortes. Mas eu fiquei meio que acompanhado durante uns dias, assim. Eu fiquei meio que acompanhado. E eu virava e falava, mano, vai me internar onde? Eu não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro. Vai me internar onde? Não tinha ninguém pra ficar ali comigo. Verdade, né? Então, e eu não queria também... Sabe, é um negócio... Mano, ali eu falei, pô, eu tenho que ficar... Eu vou ter que me virar com isso. Então, foi indo toda essa situação. E aí, quando eu me vi... Você falou, ah, como é que começou as lives? Um pouco antes disso acontecer, eu tinha criado um curso, que eu estava na época marketing digital, não sei o quê. Eu criei um curso que era como realizar seus sonhos e virar um atleta de esporte. Eu criei um vídeo-aulas. E aí, cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, pô... Isso era onde? No YouTube? Era Hotmart? Hotmart. E aí, eu olhei aquilo e falei assim, pô, mano, eu criei um curso... Me deu um... Sabe aquela veia de criatividade? E eu resolvi colocar tudo no negócio, que eu sabia. E aí, um dia eu peguei e vi... Fez o teu próprio curso. Fiz o meu próprio curso e virei e falei assim, mano, eu estou ensinando tudo o que eu sei. Por que eu não uso essa porra? Porque não é só CS, não é só esporte eletrônico. Isso é que pode ser usado pra vida. E aí, um dia...